e nós por cá novamente galerinha salve salve o perímetro urbano da cidade de Miranda do Norte pessoal BR-135 estado do Maranhão é isso aí pessoal vamos lá vamos com a gente aí mais um vídeo aí por mais uma é mais uma cidade aí vamos com a gente aí pessoal pela cidade de Miranda do Norte Miranda do Norte fica a cinquenta km aí pessoal cinquenta e cinco km do meu destino que é São Mateus do Maranhão quase lá pessoal estamos quase chegando e aí 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 Miranda tem um trânsito complicado ali na frente Não sei se o horário aqui vai estar Geralmente quando eu passo aqui O trânsito é complicado Caminhões, caminhões, tudo indo para o porto, os granelheiros Tudo sentindo o porto de Itaqui, pessoal Cidade de Miranda do Norte, Maranhão Aqui para lá começa, pessoal, o trânsito Nessa regiãozinha, esse pedacinho aqui Passei aqui uma vez, acho que num sábado Estava tendo uma feira aí, não sei Meu Deus O cara levantando os burris lá Está quieto, pessoal, está tranquilo Achei que ia estar mais Achei que ia estar mais É isso aí pessoal Acompanhando com a gente aí Acompanhando a nossa passagem aí pelo Perímetro Da cidade de Miranda do Norte Finalizar o vídeo por aqui pessoal Fiquem todos com Deus aí Forte abraço galera Gratidão Gratidão Só vou voltar ali Só pra filmar ali pra vocês verem Só pra deixar registrada Aboizão hein pessoal Aboizão hein pessoal Aboizão hein pessoal